Com cabelo colorido, fazendo uns bagulho, caralho. Fazendo uma coreografia do anime. Então tá, eu não sei que anime quer que, graças a Deus, porque parece ser bem coisa assim... Nossa, não quero. Coisa de E-Girl, né? É, coisa de E-Girl. Não, tá tipo assim, tem uma camada mais superior, tipo One Piece, Naruto. Esse ainda tá numa camada mediana, assim. Não chega a estar no submundo, assim, dos animes. O do Jojo ficou maneiro. O do Jojo ficou maneiro, eu gostei. Que é a primeira abertura. Sim. Curtiu pra caralho. Porra, e eu que faço as letras. É? É. Quem é que canta? Quem é que tem essa ideia? É tu? Eu tenho as ideias. Caralho, meu Deus, cara. Olha os deputados com vocês. Porra, é uma das...